Olha, a gente primeiro fala sobre o Santa Cruz, porque é normal, nesse início de pré-temporada, a gente ficar anunciando contratações e tal. Mas já tem dispensas? Já! Quando o diretor de futebol de um dos grandes clubes de Pernambuco se senta pra dar entrevista, prepara o ouvido, porque cada palavra, cada gesto, pode carregar um monte de significados. São muitos assuntos pra se conversar sobre o Santa Cruz e sobre as possíveis contratações do Tricolor. Um exemplo, por exemplo, um atacante de área mais alto, especialista em bola parada, de fazer pivô. Então nós, são características diferentes dos atacantes que nós temos de entre, que é o Pipico, por exemplo, e o Maico. Então, numa característica diferente, a gente vai buscar no mercado. Esse é só um exemplo que a gente vai continuar buscando. O Santa Cruz ainda deve trazer mais quatro jogadores. Um zagueiro, um volante, um lateral esquerdo e um atacante. Mas todo clube grande que se preze tem uma novelinha. E a do Santa Cruz é com o Thiago Cardoso. O goleiro tá quase acertado, mas como quase não é certo, o Tricolor já prepara um plano B. Nós estamos trabalhando mais de uma frente, a gente precisa de mais um goleiro e temos que ajustar. Questão financeira, questão técnica, junto com a comissão técnica, vamos fazer o melhor pro Santa Cruz. Só que as surpresas até agora não foram as contratações, mas as dispensas. Já? Pois é. O Santa mandou embora três jogadores que foram contratados em dezembro. Diogo, que veio do Atlético Acriano. Pedro Maicon, que veio da Série A2 do Campeonato Pernambucano, tava no Decisão. E Júlio Romão, volante, que veio da base da Ponte Preta. Curioso a gente imaginar que os caras nem estrearam e já deixaram o clube. A gente tá trabalhando essas situações e aí eu vou pedir a vocês um pouco de, não digo paciência, né, de entendimento. Porque assim, o atleta que às vezes não se encaixa por uma situação ou outra, se você estende, o jogador não vai ficar mais, vai embora. Não é um, você tá desvalorizando o seu produto. Então eles são jogadores de qualidade, a gente preserva isso, o atleta, pra que a gente consiga aí algumas recolocações no mercado, respeitando o atleta o máximo possível. E tem mais gente deixando o Santa, hein? O meia-Ériclis vai defender o retrô no Campeonato Pernambucano. E quem tem proposta pra deixar o trico também é o lateral direito, Varley. Só que ele não vai ser emprestado novamente. Ou pagam pra levar, ou o Varley continua no Santa. Botafogo e Bahia tiveram interesse no jogador. O clube de início não tem interesse em emprestar novamente o Varley, pra que ele se desenvolva, seja observado novamente. Ele já foi observado, foi muito bem, principalmente contra os times do Rio, o pessoal assistiu lá contra o Flamengo, né? Então tem interesse no atleta. A ideia do clube é fazer um envolvimento financeiro. Essa é a ideia principal do clube, ter um retorno financeiro de imediato, ou então ter o ganho técnico de utilizar o atleta aqui. Rapaz, pra mim é um absurdo. O Santa Cruz contratar três jogadores, anunciar Rafael Cabral, e depois mandar os caras embora sem nem estrear, sem nem fazer a estreia. Pelo amor de Deus, Rafa, virou o quê? É muito estranho, é muito estranho, muito estranho. Não virou Vázia, não virou Vázia. Com o Ney Pandolfo eu sei que não é Vázia. O que foi que aconteceu com esses caras? Difícil explicar, Matheus, porque como eu tava dizendo, né? Tem algumas linhas de raciocínio aí que a gente pode adotar. De repente, o Itamar Schuller tava lá no Vila Nova, não quis participar desse planejamento, né? Por uma questão ética, tava envolvido lá na disputa da Série B. E aí o Ney Pandolfo, ele mesmo, fez essas contratações sem o aval do Itamar Schuller. Ou então, o Itamar deu esse aval inicialmente, os jogadores vieram pra cá, e quando chegaram aqui no Recife, o Itamar acabou não gostando do desempenho técnico desses jogadores. Seja qual foi a situação, seja uma contratação do Ney Pandolfo, seja uma contratação do Itamar Schuller, houve uma falha de planejamento, houve uma falha de comunicação aí. Porque o dirigente e o técnico tem que trabalhar em comum acordo, Matheus. O tempo todo, né? Não pode o Ney Pandolfo pensar uma coisa e o Itamar pensar outra, não. Tem que sempre trabalhar em conjunto. E faltou essa comunicação mais acertada aí entre essas duas partes, acaba atrasando o planejamento do Santos. Quando eu digo que o Santa Cruz é o que mais me preocupa dos três grandes, é por conta disso, torcedor. Não é por outra coisa, não. Não é por falta de dinheiro, não é por questão de não, talvez, não começar a temporada jogando no Arruda. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com planejamento. Como é que o time termina de jogar em agosto, só anuncia o treinador no final da temporada, o cara demora a vir, quando vem, vem um dia, conversa, depois vai pro curso da CBF, chega no final do ano, o Santa Cruz já perdeu quanto tempo nessa história? Já perdeu quantas oportunidades de negócio foram travadas por conta da ausência do Itamar Chuli? Itamar, abre teu olho, porque mesmo sem a temporada começar, ele acaba atraindo pra ele uma responsabilidade, inclusive, maior, porque ele tem a obrigação de indicar jogador, pelo menos em tese, melhor do que os que estavam, os que eles estão mandando embora agora. E como não ficou muito claro, Matheus, de quem partiu a decisão de dispensar, de liberar, de emprestar esses jogadores, acaba caindo a responsabilidade pra o Itamar Chuli, porque ele é o chefe da comissão técnica, então já tem muito torcedor dizendo ah, o Itamar é um técnico birrento, se não foi ele que trouxe o jogador, ele tá mandando o jogador embora. Então seria interessante o próprio Itamar também se posicionar publicamente a respeito dessa situação aí. Em compensação, tá trazendo um jogador que trabalhou com ele, no Vila Nova, por exemplo, esse daqui que a gente vai falar, o Meia Tinga, próximo de chegar a um acordo com o Santa Cruz do Arroda, olha aí, Tinga tava no Vila Nova, jogador de 29 anos, tava na Série B, foi rebaixado da Série B pra Série C, pelo Vila Nova, jogou 13 jogos, sendo 8 como titular. Vale a pena trazer Tinga, Rafa? Acho que vale, acho que vale. É um jogador que tem passagem por times grandes, jogou no Palmeiras, tem a passagem também pelo Havaí, é um jogador que é versátil, joga na lateral direita, joga como volante, joga como meia, é um atleta que tem um bom passe, um bom ritmo de jogo também, velocidade, acho que cabe sim trazer o Tinga, mas de toda forma, Matheus, cabe também uma explicação do Itamar sobre esses três jogadores que foram embora. Imagina o cara que veio lá do Acre, o Diogo, trouxeram o cara do Acre, veio pra Recife, imagina se ele já tava trazendo a família, procurando apartamento. Não, depois de 15 dias, o jogador vai ter que ir pra outra cidade, fica complicado. Vai ser perguntado, viu Itamar? Vai ser perguntado. Pelo menos na coletiva, eu vou fazer essa pergunta pro senhor, sobre esses três jogadores, pra saber os detalhes. E ainda tem possibilidade de sair mais gente. O meia Ericles já saiu, tá indo pro Retro, vai defender o Retro no campeonato pernambucano. Esse aí até tudo bem, né, porque não foi contratado agora. Carlos Miguel, goleiro, disseram que está para sair, o Santa Cruz nega. É. Vamos esperar. Aquele goleiro que veio do Internacional, que seria o novo Anderson, de repente, pode ser devolvido pro Internacional.